Pessoal bom dia para todos vocês canal Tenga Tizinho aqui na Claibas Tanta que é município da cidade de Palmeira dos Índios Pessoal está aqui para canal Vite Frei Amião é uns 4km falar para vocês que eu vim fazer a gravação de uma casa aqui com eu já vou falar também a quantidade de terra que é uma tarefa e vou mostrar aqui a localização aqui ó aqui tem água tem energia tem internet agora pense num lugar bom viu muito bom mesmo aqui aqui fica interligado com o Lagoa do Enxô e tem outros municípios também aqui que é tudo interligado um com o outro aqui sítio agudãozinho depois vem canafista muito top você vê como que tem bastante residência aqui ó vai acessar daqui que dá acesso aqui o sítio agudãozinho e canafista vai sair lá no Porto Fiscal e a partir desse momento agora vamos apresentar aqui a casa com o terreno onde tem esse esse murozinho aqui ó começa lá de lá e ele vem até ali ó mete aquele pé de alvo ali mais mais alto então é aqui em meio de uns 40 metros aqui de largura aqui ó tem essa casa também que faz parte esse aqui é o português de acesso e tem essa casa aqui que é uma casa velha antiga também que essa casa aqui é a proprietária ela vai derrubar essa essa casa velha e eu e daqui para frente eu vou durante a gravação vou falando aqui o mais um detalhe beleza e tem essa casa aqui ó então são duas casas né e essa aqui ó e essa aqui é a mais nova e essa antiga que é de tapa ela vai tirar fora vou mostrar para vocês aqui a lateral a lateral é essa aqui ó fica bem do ladinho aqui da casa olha tem pé de manga tem pé de conco pé de mamão pé de goiaba o que tá fazer uma chaquinha boa mesmo aqui Agora eu vou mostrar a outra lateral também Esse momento aqui só é a frente Aqui do terreno Outra casinha é essa daqui Vou mostrar aqui para vocês a outra lateral Então em média como eu já falei Uns 40 metros aqui de largura No final desse muruzinho aqui Aqui segue descendo para baixo aqui Que é a outra lateral Essa casal aqui é a menor Essa caixa d'água aqui Ela já vendeu Mas tem duas cacimbas Feitas de cimento Tem uma pequena ali E tem outra maior também Então eu vou mostrar para vocês As duas cacimbas que tem E aqui é bom que tem água encanada E que nem eu já falei Essa casa velha aqui Ela vai girar Vou mostrar para vocês aqui A casa mais nova Aqui a casa tem dois quartos Que é dois dormitores Sala e cozinha e banheiro Bem legal Esse aqui é a lateral que vai Até o final do terreno Aqui Deixa eu mostrar desse lado aqui A casa aqui também O madeiramento está novo E a teia também E essa aqui é uma casa Aqui é uma casa antiga Aí a mulher vai tirar essa casa aqui Para o terreno ficar mais bem organizado Olha tem pé de laranja Pessoal também Pé de manga Mostra para vocês aqui A cacimba de cimento Tem duas cacimbas de cimento Essa aqui é uma cacimba de cimento E tem a outra também Aqui é bom que tem água encanada Esse aqui é um pé de laranja Essa aqui é a casinha menor Aí a lateral Ela desce aqui Essa aqui é a seca E aqui vai até o final do terreno Tem uns pé de manga mais novo também Aqui ó Que dá uma chacinha boa Boa mesmo aqui Tem esses outros pé de coco colocando Também aqui Tem bastante coco também aqui ó Essa aqui é a casinha antiga Casa de casa velha antiga de taipa né Para mim Tem uma casinha dessa aqui Eu já Eu lembro que eu não morava Numa casinha dessa Agora eu vou descer Mais um pouco aqui na Abaixar mais o terreno Ó O terreno aqui tem É uma tarefa de terra Três mil e vinte e cinco metros quadrados Voltando aqui Eu vou mostrar a casa aqui Mais nova Que é essa daqui ó Quero não Muito obrigado Agora aqui é bom É bem tranquilo aqui Tem pé de banana Ó os pé de manga mais novo aqui ó Tem até um pé de embucajá também ó Quiser tomar suco Isso aqui é uma delícia Ó a lateral da seca dessa aqui ó Pessoal a terra é muito boa aqui ó Feijão Milho Tem muita fava também aqui já ó Ó o pé de fava como é que tá Tem outro pé de manga mais novo aqui A outra lateral passa ali ó Ó o milho Ó o tamanho do milho Peço a mostrar aqui atrás Na parte de trás aqui da casa ó Isso aqui é a parte de trás da casa Ó tem pé de mamão Tem até um pé de pimenta também Você vê a terra como é boa Ó os quiabos também Isso é terra boa demais Agora pense viu Tem até o pé de pimenta também aqui ó Tem outra aqui também ó Aqui é a lateral do terreno que desce aqui ó Então pessoal eu vou falar pra vocês Não vai dar pra me chegar até lá no final do terreno não Porque tem muito mato Mas eu vou mostrar a outra cá cima também Que fica aqui na frente Ali também tem pé de pau lá E é Ó aqueles mato maior lá Que é jurema também ó É até lá o final do terreno Certo Ali tem uma lagoa E o final do terreno Chega até na lagoa Você vê como é que é grande aqui Dá uma chaquinha boa Boa mesmo isso aqui ó Muito legal aqui E o milho aqui Olha o tamanho Você vê que a terra é boa aqui ó Rapaz aqui é bom demais ó Tem pé de caju aí também E a pessoa quiser tomar suco de De embucajá Tem esse pé aqui ó Olha o tamanho do milho A outra Cacimba é aqui ó Isso aqui cabe mais de De cinquenta mil litros d'água aqui ó Olha o tamanho da cacimba Muito grande essa cacimba aqui ó E aqui já tem Encanação que vem de água da rua Já pra abastice ela aqui ó Fica legal Top mesmo aqui Aí é só o ouro aqui Bom mesmo Agora espinho tem muito aqui Espinho carrapicho Eu vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui um pouco Não vai dar pra mim chegar lá no final né Mas eu vou Mas eu vou tentar Até onde der pra mim ir Onde der pra mim ir Aí eu vou Mostrar pra vocês aqui Tem muito espinho Espinho carrapicho aqui ó Olha Esse espinho aqui é chato Então pessoal Eu cheguei aqui no máximo aqui Não dá pra mim ir mais pra frente Aqui o espinho tá demais Já tô com a camisa e a bermuda aqui Cheio de espinho E o final do terreno É depois desse mato aqui ó Aí já tem uma lagoa aí Atrás Que é o final do terreno O terreno é bastante grande aqui ó Bom mesmo aqui Então galera É assim ó Não dá pra mim até mais de final Por causa que aqui tem muito espinho Que eu já falei né Já tô com a bermuda aqui Cheio de espinho A camisa Mas o terreno é bastante grande Depois desse mato aqui Que é o final do terreno Aí tem uma lagoinha aqui ó Muito topo aqui Aqui tem até feijão andu também É Ó Os pés de andu aqui Como que tem andu Os pés de cajueiro É um terreno topo Muito bom aqui ó Tanto boa localização E é bom que tem água Tem energia Tem internet Terreno topo Show do terreno Olha pessoal Eu estou aqui no meio do terreno aqui ó Olha lá a casa Que é a casa mais nova Você vê lá ó Tem o pé de manga O pé de embocajá E tem esse cajueiro aqui ó Aí eu Eu estou girando aqui ó Para o final do terreno O final do terreno é depois desse pé de jurema aqui ó Aqui embaixo O terreno é topo Muito bom aqui ó Aqui direto pelo canal do Tinga Tizil Você quer comprar Quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tizil Levando melhores informações para todos vocês Cada terreno Gado E etc Beleza É isso aí E o milho aqui está bom Tanto milho que nem afala Muito bom mesmo aqui ó Terreno Maravilhoso aqui esse terreno Então é isso aí pessoal Agora nesse momento aqui eu vou Finalizar essa gravação Aqui mostrando para vocês aqui a parte de trás da casa Não vai dar para mim mostrar a parte interna da casa Beleza Mas a casa é nova Madeireamento, telha Muito topo aqui ó Ótimo terreno Aí eu vou deixar também na descrição do vídeo Contato Precia a medição Eu já falei para o Tarefa também para o método Mas eu coloco também lá Beleza É isso aí E estamos juntos Ativa o sininho aí para receber todas as notificações Aqui estou no Por trás da casa E o final do terreno é lá na Naqueles mantos Lá onde Dá acesso também a lagoa Valeu e até o próximo vídeo